Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez um escultor de uma vila fez uma linda deidade do senhor e pensou em vendê-la a um bom preço na cidade. Então ele carregou a deidade em seu burro e partiu para o local onde ele poderia vender. Quando ele estava atravessando a vila, os moradores se curvaram diante da deidade. E em qualquer rua que ele cruzasse, as pessoas prestavam suas reverências. Mas uma coisa estranha aconteceu. O burro que carregava a deidade achou que ele era muito especial. E essa era a razão pela qual as pessoas estavam se curvando. O burro ficou totalmente emocionado. Logo, o escultor voltou enquanto atravessava a vila. O burro parou no meio da estrada esperando uma recepção calorosa. Mas ninguém prestou atenção nele. O burro sentiu-se insultado. E começou a azurrar tanto que os aldeões o expulsaram. O mesmo erro que o burro cometeu, a maioria de nós também comete. Quando estamos a caminho do divino, da autorealização pela graça de Deus, um brilho entra em nosso comportamento e nos destacamos na multidão. As pessoas frequentemente se curvam em respeito diante de nós. Mas devemos perceber que as pessoas não estão se curvando para nós. Mas para aquele vislumbre de Deus que elas percebem dentro de nós. Portanto, o crédito a esse respeito é unicamente para Deus e não para nós. Se começarmos a admitir que o crédito é nosso, cruzamos a fina linha de demarcação e encontramos uma área do falso ego, na qual Deus jamais gosta. A diferença básica entre o estilo de vida material e devocional é que a vida material, em quanto mais progredimos, mais ego desenvolvemos. No estilo de vida devocional, quanto mais progredimos, mais ego perdemos.